Você estava ruim de Mariana, estamos aqui um tempão te esperando. Ah, eu estava dando um mergulho. Esquisito, tempo ruim para mergulhar. Esse negócio de jogar água nas minas não está dando certo. A sereia pode ser qualquer uma, eu nunca vou achar. Pois é, Filipe, eu já te falei isso, né? Pois é, ela disse sim que eu estou sabendo. Eu vou ter que pensar em outra forma de identificar essa menina. Ah, talvez você nunca vai achar ela. Talvez ela, pô, não existe. Talvez essa pessoa que falou isso está mentindo, né? Já pensou? Pois é, Filipe, você está gastando seu tempo, menino. Talvez sereias não existem mesmo. Se existissem, já teria filmagem delas, teriam documentários e estudos. É, pode ser, mas a menina que contou a história falou que viu uma sereia na piscina do seu condomínio. Ai, essa Laura só me cria problemas. O que foi, Mariana? Está pensando no quê? É, você está com uma cara esquisita, Mariana. Ah, Filipe, isso daí deve ser mentira. A pessoa que falou isso deve estar mentindo. Escuta, eu moro aqui a minha vida inteira. E eu nunca vi uma sereia por aqui. O quê? Uma pessoa metade peixe, metade humano. Sério, isso é mentira. Relaxa. Pois é, talvez você está certa. Eu vou ter que achar essa menina que está espalhando essa história. Qualquer coisa eu te ligo. Está na minha hora. Eu vou embora. Ah, legal, vou te trevar na porta. Eu espero que você esteja vindo, viu? Valeu. Mariana, antes disso, pode pegar um copo de água para a água, por favor? Claro. Sabe, Mariana, eu ainda não enxergo uma pessoa. Quem? Ana Clara? Eu? Não, você. Eu? É. Filipe! É você, Mari? Ai, Ana Clara, você não pode contar para ninguém. Mari, você está aí? Abre essa porta. Você é maluco, menino. Você é maluco. Me deixa em paz. Eu não vou embora até ela abrir essa porta. Abre essa porta, Mari. E eu não estou acreditando. Será que é ela? Eu não vou embora até ela abrir essa porta. Abre essa porta, Mari. Ai, Ana Clara, você precisa me prometer que você não vai contar para ninguém, por favor. Esse é o nosso segredinho. Por favor, eu te imploro. Olha só, Mari. Eu não posso te prometer nada. Puxa, eu só tenho 500 seguidores no meu Insta. O que eles gostam de ver? Um comentário. Filipe! Já sei! Vou postar uma foto da Mari. E aí, eu vou jogar um copo de água nela e depois eu tiro a foto. Agora eu vou fazer meu plano. Acorda! Ana, meu Deus! O que você está fazendo? Para com isso! Puxa, Mari. Eu só tenho 500 seguidores no Instagram. Ah, por favor. Só tirei uma foto de você para ter mais seguidores. Mas e eu, Ana Clara? Como é que fica? Se o mundo todo ficar sabendo que eu me transformo em uma sereia, os cientistas vão querer me estudar como uma cobaia. Por favor, Ana. Não faz isso. Olha, Mari. Só foi uma fotinho. Eu vou ter muitos seguidores. E se você postar no seu, também. Escuta! Nós somos amigas. E o meu segredo é muito mais importante do que o número de seguidores no Facebook ou no Instagram. Cara, é tão simples. Não posta isso. Olha, Mari. Tudo bem. Eu não vou postar as fotos só porque a gente é amiga, tá? Então... Tá bom? Você vai apagar essa foto, não vai? Ai, claro, amiga. Claro que eu sim. Que isso? Tem certeza? Você não vai publicar mais tarde, né? Claro que não. Olha, eu vou guardar essa foto. Quem sabe pode ser a última foto. Ai, eu acho que eu não posso confiar nessa tal de Ana Clara. Eu não posso confiar em ninguém com esse negócio de sereia. Ai, caramba. Ela tentou jogar água em mim quando eu tava dormindo. Se a Ana Clara consegue fazer isso, o que que um estranho pode fazer se ele descobrir? Ai... O que que eu vou fazer? Ai, enfim. Eu vou dar um mergulho para relaxar um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer pra ela. Ai, eu não sou, mas os dois. Eu acho que eu vou sair pra lá. Ai, eu vou ver. Ai, eu não sei. Eu vou detectar vocês. Eu vou pegar a minha mão. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. Eu vou pegar isso. E aí, eu vou pegar isso. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No rio, tem muito esgoto que é coletado de vários pontos e levado até uma tubulação gigante que vai até 3 km em direção ao mar. Isso protege a praia de boa parte do esgoto. Pode até proteger as praias, mas a vida no mar sofre muito com todo esse esgoto. É verdade, filho. O que é pior é que essa tubulação aqui do bairro que leva o esgoto até o omissário vive estourando. E frequentemente a praia fica coberta de lixo, sujeira e esgoto. Ai, que nojo. Pois é. E as pessoas que frequentam a praia acabam sofrendo de doenças de pele ou até pior. Por que os governadores não fazem nada pra resolver esse problema? Ah, minha filha, sempre estão sem dinheiro, ou o dinheiro some, ou tem outros gastos dos mais importantes. É, acontece isso. Ai, que pena. Nós humanos estamos destruindo a natureza. Nós precisamos fazer alguma coisa pra acabar com essa injustiça. Ai, quer saber? Eu vou explorar o mar aqui perto. Talvez eu entenda por que a praia tá tão suja. Mariana, eu preciso falar com você. O que foi, mãe? Ah, filha, eu não tô entendendo. Você vai pra praia, fica quase duas horas lá mergulhando com um tempo horrível desse. Eu não tô entendendo, Mariana. Me conta, tá acontecendo alguma coisa? Não, eu gosto de mergulhar, ué. Mergulhar com um tempo desse? Chuvoso? Eu acho até perigoso você ir pra praia com esse tempo, Mariana. Ai, mãe, nada a ver, cara. Mariana, você fica duas horas mergulhando, mesmo com chuva. Eu acho estranho esse tempo todo. Eu tô achando você muito estranho intimamente, Mariana. Ai, mãe, escuta. Se eu ficar em casa, você reclama que eu tô muito em casa. E aí, se eu vou pra praia, você reclama que eu tô muito na praia. Se decide. Tá. Não, tudo bem. Mergulhar é meu exercício, faz bem. Só me fala uma coisa, filha. Você não tá escondendo nada de mim, né? O que eu queria esconder? Por que eu iria querer esconder alguma coisa de você? Você é minha mãe. Não sei, filha. Mas é que eu tô notando que você tá diferente. Você fica um tempão no banheiro. Tá estranha. Nas últimas vezes que as amigas vieram aqui, saiu correndo. Ai eu fico preocupada, entende? Mas você não precisa se preocupar com nada, mãe. Relaxa. Tá bom, Mariana. Talvez não seja nada, né? Tudo bem. Ai, ela está desconfiando. Ela sabe de alguma coisa. Ai, eu vou ter que contar pra ela. Eu deveria ir menos pro mar. Mas é tão difícil. É como se... É como se alguma força estivesse me puxando pro oceano. E eu me sinto melhor quando eu tô nadando no mar. Eu estou passando cada vez mais tempo como uma sereia. Eu quero ir agora. Eu quero ir agora. Isso! Eu vou agora mesmo. Filha, onde é que você vai? Ah, eu vou na praia dar um mergulho. Na praia de novo? Com esse tempo, filha? Não precisa ir na praia. Tá chovendo. Ah, mãe, você não entende. Tchau. Essa menina tá tão estranha. Eu vou descobrir o que tá acontecendo com a Mariana. Oi, Mário. Anda, vamos logo. Tá quase na hora do musical que você tá fazendo. Festa na Arca, no Teatro Fashion Mall. Vamos lá. Mas, filha, me explica uma coisa. Tá todo mundo ligando aqui pra casa falando de uma tal foto que saiu no Instagram. O que que é isso? Instagram? Que foto! Meu Deus! A Ana Clara postou a foto que tirou. O que vai ser de mim? Não posso aparecer no teatro. Imagina se tem uma multidão atrás de mim. Anda, Marina, vai se arrumar. Mas eu tô adorando essa peça, né? As músicas são tão legais. Todos os atores são tão lindos. Cantam tão bem. A produção tá show de bola. É uma das melhores peças que eu vi. É, mãe. Eu também, mãe. Eu adoro fazer o papel da formiguinha. E eu adoro fazer as músicas. E eu adoro que muitas das minhas amigas do Facebook, também no YouTube, estão conseguindo ir. E eu adoro conhecer todas elas pessoalmente. Mari, tem muita gente ligando, falando dessa foto. Filha, me fala que foto é essa que saiu no Instagram. Conta. Nada, mãe. Eu tenho que ligar pra Ana Clara agora. Quer saber? Eu vou ligar pra Ana Clara. É. Nossa, eu tô com vários seguidores do Instagram. Olha, um cá. Ai, meu Deus. Agora, um milhão. Ai. Alô? Quem é? Ana Clara? Sim. Sou eu, Mariana. Ah, Mari. Me ligou de cedo, hein? Uhum. Você postou aquela foto que você tirou aqui em casa, né? Ai, não acredito que você consegue ser tão amiga da onça assim. Olha, Mariana. Já tá todo mundo sabendo. Só é uma questão de tempo. Do Felipe descobrir e contar pra sua mãe. Se prepara. Eu não acredito que você fez isso. Desgraçada. Ai, meu Deus. E agora? E se cair água em mim enquanto eu estou no palco? E se eu virar sereia em frente de todo mundo? Ai, não ia ter como negar que eu sou uma... um ser mitológico. Eu preciso ter muito cuidado para não me molhar no palco. Ai, hoje e amanhã a peça vai ser tão bonita. Eu espero que meus amigos do Face e do YouTube conseguem viver. Eu tenho certeza que elas iam adorar. Eu adoraria conhecer mais pessoas. E agora? Como vai ser no teatro? Ai, mãe. Eu não aguento mais esse castigo. Por favor, mãe. Eu preciso ir pra praia. Eu não posso ficar longe do mar. Minha filha, eu estou muito desapontada com você. Essa história que você estava jogando água nas pessoas me irritou muito. Então eu acho que você precisa ficar de castigo sim, Mariana. Ah, mãe. Pode até ser um castigo diferente. Eu fico muito triste quando eu não consigo mergulhar. Tá bom, filha. Tudo bem. Eu sei que você gosta tanto de mergulhar e faz tão bem pra você. Eu vou deixar você mergulhar. Mas eu tive uma ideia muito legal. Acho que você vai adorar. Eu marquei pra gente ir pra Pusos. Olha que legal. É, tá bom, mãe. Pode ser, né? Ué. Mas você não está muito animada, Mariana. Você sempre gostou de ir pra Pusos, filha. Por que você está assim? Eu estou animada, sim, mãe. Eu só que... Só o quê, Mariana? Eu não estou te entendendo. Me explica. Fala direito, filha. Se abre. O que está acontecendo? Ah, mãe. Você nunca me entende. Mãe, eu preciso ir pra Mar. Eu não posso ficar longe do esse ano. Essa menina está muito difícil. Sabe de uma coisa? Eu vou ligar pra Ana Clara. Eu vou resolver isso. Alô? Oi, Ana Clara. Oi, tia. Oi, Ana. É o seguinte. A Mariana saiu pra dar um mergulho. E ela está de castigo. Você sabe de alguma coisa que está acontecendo com ela? Porque ela está muito estranha ultimamente. Por que, tia? O que ela fez? Sei. Ela está estranha. Muito estranha. Ela nunca foi fazer isso que ela está fazendo ultimamente. Você reparou alguma coisa? Já que você está em contato com ela, você tem reparado alguma coisa diferente na Mariana? Tia, eu posso passar aí? Tem uma coisa que eu estou precisando falar com você. Tá bom, Ana Clara. Passa assim, eu estou te esperando. Quanto é evento essa semana? Ah, eu vou nesse. Festão. Ih, mais uma festa da Nina Kaufmann. Meu Deus. Ah, essa eu vou. Meu Deus. Ah, deve ser a Ana Clara. Oi, Ana Clara. Que bom que você veio. Entra. Oi, Ana Clara. Que bom que você veio. Eu sei que você é uma pessoa muito bacana. E eu sei que eu posso confiar em você. Por isso que eu te chamei aqui. Claro. Pode confiar em mim, tia. Então, Ana, é o seguinte. Eu estou achando que a Mariana está muito estranha ultimamente. Toda hora ela fica demorando no banheiro. Sabe para mergulhar toda hora. E como você está em contato com ela, eu queria saber. Você tem alguma coisa que pode me contar? Tia, você não vai acreditar no que eu vou te contar. Você não acredita. O que você está falando, Ana Clara? O que minha mãe não vai acreditar? É nada. Só ia contar para a sua mãe que você vai fazer um novo teatro, né? A Liga da Justiça no Teatro Fashion Mall. Sério, Mariana? Você vai fazer um novo musical e você não me contou, filha. Eu tenho tanto orgulho de você. Que bom, mãe. Vai ser muito legal essa peça de teatro no Teatro Fashion Mall que vai estrear dia 13 de fevereiro. Então vocês têm que vir assistir. E eu estou muito feliz em fazer o papel da Liga. Que bom. Será que esse personagem se molha no palco ou bebe água? Ia ser uma cena que a rainha do Maria adorar, não é, Mariana? Mãe, posso conversar um pouquinho com Ana Clara? Claro, filha. Eu já estava saindo. Eu vou comprar biquínis para a nossa viagem para Búzios. Qual cor você prefere? Sério? Ah, posso pensar nisso depois? Tchau. Pô, Ana Clara, eu achei que eu podia confiar em você. Pensei que era minha amiga. Não sei o que pode acontecer hoje no teatro. Está todo mundo sabendo. 500 pessoas, 500 seguidores. Ai, meu Deus. Amiga. Amiga, olha o que que a Ana Clara postou no Instagram dela. É uma sereia. É a Mariana. É a Mariana. Gente, eu não acredito. Não é possível. É Photoshop. Sereia não existe. Deve ser Photoshop. Aham, com certeza. Oi, gente. É a Mariana. É a Mariana. Não, mas não. Nossa, olha. É uma sereia. É a Mariana. Mariana? Aham. Tira. Será que ela é uma sereia? Caramba. Uma sereia? Será? Olha. Nossa, ela é muito linda, né? Olha. Olha. Olha a cauda. Olha. Olha. É a Mariana. Será que ela é uma sereia? Não sei. Ai, gente. Vamos lá falar com ela? Ai, não, não, não. Será que ela é uma sereia, amor? Eu vou ligar para a Ana Lúcia, a mãe da Ana Clara. Eu vou falar com ela agora. Oi, Ana Lúcia. Tudo bem? É a Márcia, a mãe da Mariana. Oi, Márcia. Pois é. Eu vi que você queria falar comigo. Sabe o que que é? Eu vi a Ana Clara falando com as amigas que a Mari não está bem, que parece que ela está com problema de saúde, que ela não pode estar em contato com a água. Está tudo mesmo bem com ela? Fiquei preocupada. É, tá. Não estou sabendo isso, não. É, eu sei que ela está um pouco estranha, mas doente ela não está, não. E esse negócio de não poder entrar em contato com a água, eu acho estranho. Não faz sentido. Ela vive tomando banho de 30 minutos e vive mergulhando no mar. Ah, é? Por que eu ouvi a Ana Clara contando para uma amiga que a Mari se transforma em sereia? Sereia? Como assim sereia? Metade peixe, metade mulher? Minha filha, uma sereia? Pois é. Não sei. Mas também achei tudo muito estranho. Mas sabe como é que é? Tem tantas coisas esquisitas acontecendo no mundo de hoje, né, Márcia? A gente fica até assim sem saber. E olha, o mais importante que eu queria te dizer mesmo, é que depois eu estava olhando o celular da Ana Clara e vi uma foto. Uma foto? Como assim? Uma foto de sereia. Bom, uma foto da Mariana de sereia. Ah, mas deve ser uma foto de brincadeira, aquelas de silicone, né? Não, Márcia. Não era de silicone. Era super realística. Parece sereia de verdade. Tá bom, amiga. Obrigada por ter me falado, tá? Muito obrigada. O que que tá acontecendo nessa casa? Eu preciso falar com a Mariana agora. Gente, eu não acredito que a Ana Lúcia, mãe da Ana Clara, me falou que a Mariana é uma sereia. Minha filha, uma sereia? Não posso acreditar nisso. Gente, mas sabe o que eu vou fazer? Eu não vou falar nada agora. Eu vou esperar a Mariana chegar. E a gente vai pra Búzios. É isso aí. Amanhã a gente vai pra Búzios. E lá eu quero só ver. A gente vai mergulhar junto. Se ela for uma sereia, eu vou descobrir na hora. E cara, ela foi sair de manhã e até agora não voltou. Sai pra mergulhar de manhã. É isso mesmo. Cadê a Mariana? Mariana! Precisa alguma coisa? Vou ligar pra Ana Lúcia. Vou ver se ela tá lá com a Ana Clara. Ana Lúcia? Oi Ana Lúcia, tudo bem? Sabe se a Mariana tá com a Ana Clara aí? Ela falou que ia mergulhar e ia ver a Ana Clara, eu não sei. Sabe se estão juntas? Você viu ela? Oi, Márcia. Não vi não. Por quê? Porque ela sumiu. Sumiu? Como assim? Pois é, eu não acho de jeito nenhum. Se você tiver alguma notícia, você me fala, por favor. Eu tô preocupada. A gente vai viajar daqui a pouco. Amanhã a gente tá viajando pra Búzio e eu tenho que fazer as malas. Pode deixar. Eu vou agora mesmo perguntar pra Ana Clara se ela viu ou pelo menos saber aonde ela possa estar. Tá bom. Obrigada. Um beijo, tá? Nada. Tchau. Cadê essa menina? Eu vou no teatro agora. Eu vou perguntar pras meninas lá do teatro se elas viram a Mariana. É isso. Oi, gente. Oi. Vocês viram a Mariana? Não. Por quê? Gente, eu tô procurando há horas a Mariana. Ela sumiu desde cedo. Eu tenho. Caramba, não. A gente não viu. Ela não passou por aqui, não. É, não passou, não. Se vocês viram a Mariana, vocês me avisam? Não, claro. Eu não. Com certeza. Obrigada, gente. Obrigada. Meninas, vocês viram a Mariana? Não, 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 não. Cara, ela sumiu. Tem horas. Eu não acho. Sério? Quando a gente, se a gente encontrar ela, a gente te chama. É, a gente pede pra ela te ligar alguma coisa, tá bom? Então, se vocês virem a Mariana me avisa. Pode deixar. Obrigada. Tchau, tchau. Mariana, o dia que você tava, eu fiquei te procurando por todo lugar. Até liguei pra mãe da Ana Clara, da Ana Lúcia. Falei com ela. Fui no Tiofes de procurar. Não te achava em lugar nenhum. Agora a gente já tá aqui. A gente tá em Búzios. Eu tô muito animada, porque eu tô louca pra nadar com você. Fazer vários mergulhos. Você sempre gostou muito de vir pra cá. É, você também tá animado? Então, eu tô muito animada. Então, eu tô muito animada pra gente dar uns mergulhos. Vamos? Calma, mãe. A gente acabou de chegar, cara. Vamos dar um tempinho. Eu tô muito feliz que as minhas amigas vieram. A Júlia e a Thaís. Tá bom, filha. Eu vou guardar as coisas agora. E eu vou chamar as meninas pra você, tá bom? Mário, eu tô adorando estar em Búzios com você. Mas nós queremos falar com você sobre alguma coisa. É, Mário. Estamos muito curiosos sobre uma coisa. O quê? Sobre a foto que a Ana Clara postou. É isso, não é? É isso mesmo, Mário. Nós queremos saber a verdade. A Ana Clara escreveu que é uma foto de sereia de verdade. Gente, olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sereias de verdade são só sereias. E, obviamente, eu sou uma garota. Olha, vocês estão vendo minhas pernas. Mas e a foto? Ah, isso é Photoshop, né, gente? Mas, Mário, tá todo mundo comentando que é muito realista. E as escamas parecem tão reais. Pois é, Photoshop bem feito. Mas parece que é a caudacidade do seu corpo mesmo. É Photoshop muito bem feito. Ah, tá, entendi. Mas bem que seria legal ter uma amiga sereia, né? Puxa, eu também adoraria ter uma amiga sereia. Ah, eu não sei se ser sereia seria legal. Porque agora, hoje em dia, as pessoas têm preconceito contra tudo que é diferente que eles. E aí, meninas, vamos para a praia? Vamos mergulhar? Ah, demorou. Vamos lá, a água parece ser uma delícia. Eu vou colocar meu biquíni e vamos lá. Ah, não sei, mãe. Talvez daqui a pouco. Mariana, vem. Eu quero mergulhar com você. Vamos lá. Atenção, atenção. Tem vários ouvintes ligando aqui para a rádio, contando relatos de tubarões na Bahia. A guarda costeira está avisando que banhistas devem evitar nadar no mar. Atenção, atenção, cuidado, não entrem no mar. Está entestado de tubarões. Ai, não. Pela barba do titão. A Júlia foi mergulhar. Vamos para a praia, então. A gente tem que pedir dela entrar no mar. Meu Deus, tarde demais. Ah, ela já foi. Deixa comigo, Thaisa. Ai, tem alguma coisa passando. Ai, não tem ninguém aqui. E agora? Ai, eu tô mal. Ai, eu não tô conseguindo. Ai. Ai, não tô conseguindo não. Vamos agora. Socorro. Socorro. Aqui ninguém consegue ver minha calma, então eu tô vendo. Tata! Tata! Tata, vem cá! Ai, meu Deus, nesse tubarão em volta dela! Ai, meu Deus, eu preciso ajudar ela. Mas não vai ver minha calma. A amizade é muito mais importante. Ai, ai, meu Deus, são tubarões. Que isso? Ai, socorro! 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 Mário, você tem uma queda de seremia? É, depois eu te explico, agora a gente tem que ir. Você tá bem, você tá bem, agora fica aqui, tá cheio de estuparão, tá bom, tá bom, você ganhou muito, obrigada Mário. Nossa, que maneiro, a Mário me salvou, tava cheio de tubarão na água. Então isso deve ser o segredo dela, a Mário é uma sereia. Ai que susto, tava cheio de tubarão na água. A Thaisa tava cheia de tubarão e a Mário de repente apareceu lá. Ai, tava quase me afogando. E tava muito tubarão, mas muito tubarão lá. Agora a Mário sumiu. Ai que susto, eu vi tubarões e eles tavam bem perto de mim. Thaisa, eu vi uma coisa muito, mas muito estranha quando a Mário me salvou. Mas como assim estranho? O que que você viu? Eu não sei bem o que eu vi, é porque eu tava muito confusa com os tubarões, mas parecia que a Mário tava usando um rabo de sereia. Como é que é? É, um rabo de sereia com uma foto que a gente viu. Parece que é verdade. Não, não pode ser. Todas vezes eu devo estar confusa com o tubarão. É. Ai, obrigada amiga, você salvou a Júlia. Não sei como te agradecer. Ah, Thaisa, eu não poderia ter não feito nada. Eu tinha que ajudar a Júlia e aqueles tubarões estavam famintos. Vou te dar um beijo pra te agradecer. Ai, obrigada amiga, não precisa. A Júlia tava bem confusa quando ela saiu da água. Confusa como? Ela tá achando que você tá com rabo de peixe. Rabo de peixe? É, tipo uma caldo de sereia. Caldo de sereia? A Júlia acha que eu sou uma sereia. De novo esse negócio de rabo de peixe? É, mais ou menos. Ah, deve ter sido por causa do medo, né? Imagina você dentro da água cercada por tubarões. É, pode ser. Ai, esse negócio de sereia está ficando cada vez mais truquecado. Eu não quero que as pessoas descobrem que eu sou uma sereia. Mas eu não poderia deixar a Júlia ali, lá no meio do nada, indefesa. Um mar. Para ser devorada pelos tubarões. Eu preciso poder usar meus poderes de sereia para o bem. Mesmo que seja arriscado pra mim. Eu preciso. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto